Porque a natureza faz isso. A cada manhã que esse vento bate e essa árvore está aí com as suas folhas balançando, ela está garantindo mais um dia para a gente. O Idezan trabalha todo dia para transformar projetos em negócios, em negócios sociais. Eu não consigo ver um cenário onde a transformação de floresta em pé, em renda, em emprego, em prosperidade, não passe por uma nova geração de negócios completamente diferentes do que nós acreditamos hoje. Podem ser empresas, startups, cooperativas ou associações. Mas nós precisamos, e é o que o Idezan tenta todos os dias, usar o capital filantrópico que vem para desenvolver esses novos modelos e catalisar empresas que vão ter sustentabilidade financeira e atrair investimento comercial, investimento do setor privado, que cada vez mais se mostra interessado em ajudar a construir essa nova economia e crescer, crescer cada vez mais. Não foi um plano, foi um sono. Porque a gente sonhava em ter essa movelaria, mas a gente não tinha se planejado para ter a movelaria. Então a gente entendeu que precisava ter o plano de manejo, para poder ter madeira legal. E foi aí que o Idezan entrou, convidando as comunidades ribeirinhas para participar desse plano. A gente foi a primeira fábrica do Amazonas a fazer chocolate aqui localmente, comprar cacau dos produtores locais. E a ideia é que quando a gente paga mais para esses produtores, eles vão estar ali, automaticamente, de alguma forma, vão estar ajudando a conservar a floresta, porque diminuiu o interesse em explorar outros recursos ilegais. Hoje a gente não sabia que a gente tinha uma riqueza tão grande na nossa resina do breu. A gente estragava, a gente queimava. A gente não estava sabendo que a gente estava queimando aquele óleo precioso. Como eu falo, dá orgulho de dizer assim, foi feito por mão de caboclo, de ribeirinha. É um pedaço de madeira para muitos. Mas para nós é um pedacinho da gente que está indo para a casa de alguém, para ficar lá. Legenda por Sônia Ruberti